Eu tenho um amor pelas aulas de confeitaria. Não sei explicar. Eu fiz um miojo de galinha caipira ontem, digno de Masterchef. Joguei um ovo cru, ainda coloquei uma folhinha de coentro em cima, assim ó. Delícia, eu tô pensando em largar tudo e virar gastronoma. Quem me olha, diz logo, lá vai uma aluna de gastronomia. Eu tenho tudo pra ser uma gastronoma de sucesso. Olha meu naipe, olha só. Tociclete. Se identificou com algumas dessas cenas, coloca aqui nos comentários. Um grande beijo e até a próxima.